Quando a prefeitura lançou refis no ano passado, que é o plano de renegociação de dívidas, conseguiu reduzir a inadimplência com o município em 17 milhões de reais. Mas desse dinheiro, 6 milhões e meio não vão entrar nos cofres do município. É que em 1.438 acordos, as pessoas e empresas pagaram apenas a primeira parcela. Queriam pegar a certidão negativa da prefeitura. Com os documentos em mão, largaram as outras parcelas. No ano passado, o refis oferecia descontos de juros e multa e parcelava em até 60 vezes para pessoas físicas e até 90 para pequenas empresas. Agora, essas 1.438 pessoas ou empresas que assinaram os acordos e não levaram à frente estão sendo protestadas e a cobrança será judicial. Do momento em que ele negocia e ele não cumpre, ele fica inadimplente, na faixa de umas quatro parcelas, ele já fica desenquadrado do refis. Aí, naturalmente, vai para o sistema de cobrança judicial, o protesto. Aí não é bom para o contribuinte isso. No mês passado, a prefeitura lançou o novo refis para 2022 e espera que os inadimplentes, com as contas atrasadas, principalmente do IPTU, possam renegociar o débito e que mantenham o pagamento das parcelas. Em pouco mais de 40 dias, 1.247 pessoas já fizeram a renegociação. E para quem pagou tudo de uma só vez, o desconto dos juros e multas chegou a 90%. A boa notícia para quem fez a renegociação e pagou apenas uma parcela é que esse ano agora ela vai poder participar do novo refis. Só que vai perder os juros e multas e vai ter que fazer um novo negócio. E dessa vez, com um valor bem mais alto. Primeiro, ela vai ter que tirar o seu nome, que está protestado na justiça. A dívida cobrada judicialmente deixa a conta mais alta. A pessoa precisa pagar os juros que chegam até 30% do valor da dívida e ainda pode pagar honorários e custos processuais.